Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu Galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito mais, muito felizão aqui no canal galera É isso mesmo, vamos para mais uma caça aos incríveis Rotwills Será que a gente encontra alguma coisa hoje? É, estou indo numa cidade vizinha né, porque na minha cidade, meu Deus do céu Já mostrei para vocês nos stories no Insta Já mostrei para vocês em várias situações aí, em outras caças né, que a gente fez E está bem difícil de encontrar miniaturas né, então estou indo na cidade vizinha Para ver se a gente encontra né, estou indo num shopping e por aí vai Só que antes disso eu quero pedir para você que está chegando novo Ou você que já passou aqui outras vezes Você que está passando raiva aí na sua cidade, que também não está encontrando os incríveis Rotwills Mano, se inscreve aí no canal e ao final do vídeo deixa aquele like pesadão Que é muito, mas muito importante para nós, beleza? Vamos lá, vamos embora para o vídeo Chegamos galera, chegamos no shopping mais louco aqui da América Latina Dos Brasils do Sul, sei lá Estava aquele shopping doido aqui Eu falo que esse shopping é doido por causa do O break night aqui do estacionamento mano Olha lá Primeiro já tem fila para entrar mano Você é louco Fila de carro Ali está fechada, cancela e o estacionamento de moto é ali Não podia entrar direto já mano Mas não, tem que vir aqui Ruki, toda vez que você vai nesse shopping você fala disso Utilize o cartão ou aguarde a emissão automática do ticket Tá bom moça, vamos lá Ruki Hornet chegando no shopping para mais um videozinho pesadão para vocês no canal Calma moça, não se assuste não Opa Opa, boa tarde gente Boa tarde, Ruki Hornet na área e Ruki Carrinhos também É galera, aqui nós Calma o motoqueiro que nunca falou sozinho O negócio está aberto ali, eu já estava, sei lá Cadê minha vaga aqui, cadê a vaga da Ruki Hornet Cadê, cadê, cadê Cadê Vou colocar um pouquinho mais para frente Sempre eu coloco ali É isso aí galera, chegamos Deixar a Ruki Hornet aqui Acontece que a Ruki Hornet está bem sujinha mano Não sei se dá para vocês verem, mas como eu não ando muito Então a bichinha está toda empoeiradinha Vou ver se eu mando lavar Mas beleza galera, chegamos aqui Agora vamos lá mano Vamos lá nas lojas ver se a gente encontra alguma coisa Aí eu mostro para vocês aí Espelho, espelho meu Existe algum cabelo mais feio do que o meu Meu cabelo está parecendo cabelo de boneca velho Isso é louco Capacete é embaçado Ali já tem os acessos às lojas Vou olhar para os lados aqui para eu não morrer atropelado Primeira loja que eu vou é na Americanas A Ruki, mas você já foi na Americanas Tá, mas eu fui na Americanas da minha cidade Vamos ver nada de Santo André aqui para ver como é que está Mara que esteja bom Acredito que não vai dar não E aí galera, será que vamos passar raiva nessas lojas americanas aqui Ou vamos fazer a boa Vamos torcer para a gente fazer a boa né Vamos lá Você é louco É, a gondola está mais parada que saci de patinete Não tem nada bicho, você está maluco A loja americana já foi boa já Tem ainda um que não é tão fácil, quer ver Isso daqui é até um pouquinho difícil mano De encontrar essa miniatura aqui Olha só bicho, você é louco Ah não, depois dessa aqui eu vou até ir embora mano Está doido É, vamos para outra loja ali ó Está ali na frente já a outra loja Mostrar para vocês Essa loja aqui deu bom já para mim PB Kids Vamos entrar nela aqui, vamos ver o que tem Para ver se tem novidade E aí mulher, tem uns lotes novos aí? Não, olha só estão os mesmos Os mesmos ainda? Sim O que está acontecendo? Não chegou nada ainda A gente não abasteceu ainda Você acredita? Meu Deus do céu É galera, essa loja aqui está sendo a melhorzinha Porém né Temos lotes antigos aqui Nossa senhora Isso aqui é triste demais Miniatura da GoPro Vamos ver o que tem aqui mano Vocês podem ver novidades, novidades Novidades não chegou Nossa, só tem de Monster Trucks Já mostro para vocês já Mas os nossos incríveis Hot Wheels novos mesmo mano Novidade, novidade, novidade Não chegou não Está a loja aqui A PB Kids né Shopping ABC de Santo André Quem quiser chegar mano Só vem aqui Você vai encontrar essas miniaturas aqui E se você quiser o Monster Trucks Vamos dar uma olhada nos Monster Trucks ali E aí se tem algum Algum desses que vocês querem Ou que vocês tenham Nossa, esse aqui é famoso também mano Olha só Topzeira De trás Tem dois ainda Tem outro lá no fundo Opa Quase derrubei Só quase Mas não derrubei não Tem outros aqui ó Monster Trucks da Salsicha Esse aqui é bem esquisitinho Mostrar para vocês Esses daqui de baixo também É aquela pegada galera Se a gente não encontrar miniatura Pelo menos eu mostro O que tem nas lojas para vocês né Não aquela tristeza da Americanas Olha esse aqui é topzeira também mano 50 contos tá aqui Os Monster Que é da hora mano Tem muito brinquedo da hora mano Principalmente da Hot Wheels Ó Os lavar rápido e tal Eu gosto às vezes de vir ver esses negócios aqui Acredito que vocês também Por isso que eu faço questão de mostrar Sabe ó Olha o tanto Onde que tá isso mano Tá sem preço aqui galera Tá sem preço Eu vou lá encher o saco dos vendedores não Porque eu não vou comprar isso Mas vocês podem vir Ficar à vontade aqui Que é topzeira Eles atendem bem Eu até gosto de gravar aqui Aqui ó Vamos para esse lado Mano Olha o que tem ali ó Tem os packs da Matchbox Vou mostrar para vocês mano Esses do filme Tem carros também é da hora hein mano Ó Tá 45 continho Ó Tem os personagens todos Olha só Caminhãozinho aqui é topzeira hein velho Da hora Carretinha Tem os personagens Todos aqui né Vários personagens Vamos lá né Vamos ver o que temos mais aqui Tem um Rat Wheels de chave Já viram esse Rat Wheels aqui Coloca a chave aqui Acho que na traseira dele Ele Dispara mano Vixe mas tá sem o Tá sem o Brack Nightzinho De pendurar Fica aí As carretinhas Olha só Poxa Já lançaram essa carreta com robô Isso é novidade hein Não tinha não Deixa eu ver essa de trás aqui Essa de trás roxinha também é da hora hein Que eu fosse tudo galera Vou mostrar tudo para vocês aqui Mostrar não paga né É grátis Para mostrar Então vamos lá mano Vê o que tem mais aqui Carretinha verde Olha a piseira também Agora eu vou mostrar uma coisa interessante Para vocês aí Que tá voltando né Ah Ruki Você não conheceu Olha tem os oranges aqui também Aqui dá uma surra em Mauá mano Tem várias Tá muito 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 melhor Do que na minha cidade Que que é isso aqui Olha Que tem ali Um hat box Já mostro para vocês já Olha isso Que isso é pista Que diacho é isso né Opa Nossa senhora Eu derrubei Vamos lá Tem uma pistinha aqui ó Ele salta e cai dentro do Brack Nights ali Olha lá Vou botar aqui Que eu já derrubei então Olha só Vamos ver os packs Que tem da matchbox Para quem curte ó Vamos lá Vou mostrar para vocês Pack matchbox Chegou na loja aqui Olha só Ah eu curto matchbox Curto Eu vou mostrar aí Especialmente para você Que curte os matchbox Que também são bonitos Né Olha só Esse outro pack Aí ó Para quem estava com saudade Da matchbox Voltou a aparecer Nas lojas Olha esse mano Topzeira né Aquele do táxi ali é igual Já mostrei para vocês Colocar aqui de novo né Com cuidado Deixa eu ver esse de baixo Nossa Esse é brabo hein Tem uns nomes aqui do lado Land Rover BMW Aston Martin Porsche Ford Cara Esse Porsche aqui está Todo de bola mano Topzeira mesmo Tem outra aqui ó Deixa eu ver esse outro Nossa Vem uma nave mano Top Gun Marvel Que já não tem os nomes Tem não E aí Vocês já compraram O pack da matchbox De vocês aí já Se não fi Pode vir aqui Que aqui tem vários mano Vários E aproveita que chegou agora Top né Organizar aqui de novo Botar tudo no cantinho Novamente Opa Tirar o orelhinho aqui Esse daqui ó É diferente Mesmo marca Top Gun Mesmo tema né Olha só Mini Cooper aqui em cima Mas dá a hora Isso aqui é igual que eu mostrei Isso é igual também Não é novidade Vamos guardar aqui Arranbei a última Última fileira Isso aqui está meio bugado também Vou deixar aqui em cima Isso Olha só Esse daqui eu já mostrei Deixa eu ver se tem Alguém diferente aqui embaixo Esse aqui acho que eu já mostrei né Também mostrei Que tem a Porsche Então são esses galera Os packs Da Matchbox aí ó Se quiser comprar Tem aqui também Da hora Fico feliz de poder mostrar É algo diferente Para vocês aí né Novidade nas lojas Aqui sempre está chegando né Algumas novidades Já tem esses aqui ó Esses eu já tenho a coleção completa Mas lógico que tem Vai ter todos aqui Menas Adivinha qual Os dois né Chevelle E a T1 Os outros Todos tem Todos os outros tem Tem esses carros aqui Que já mostrei em outros vídeos né Grand Light Tem Esse top Mano esse carro está bonito demais Bicho Você é louco Um Camaro Está lindo Deixa eu ver se chegou Alguns Alguns novos né Isso aqui eu não lembro Se eu mostrei Mas se eu mostrei Eu vou mostrar de novo Está muito bem detalhadinho Até compensa Né Mostrar para vocês Deixa eu ver Esse daqui Sem conta Bem carinho Os Grand Light É esse preço mesmo galera Né né Só que também Eu vou falar para você Meu Em detalhes O negócio é perfeito Topzera demais Tem uns Aviãozinhos aqui Para quem curte Né Os aviãozinhos Os Bragnite Zinho aqui Deixa eu ver Aí Esse aqui Avião também E é isso mano O que é isso aqui Monster O que é isso aqui É o Monster Dian de Com cabelo do Neymar Aqui tem aqueles Dos carros Mais simplesinhos Tem outros carros Aqui também Que é o de Botar a chavinha também Tipo aquele da Hot Wheels Coloca na traseira O dele aí O Carro Está acelerando Deixa eu ver mais para cá O que tem aqui Aqui é máscara Boneco Olha aí As mascarazinhas 80 conto Tem linha do Hulk Aqui para me comprar Olha a mãozinha 200 pau A mão do Thanos Né Olha aí Os bonequinhos Lá embaixo Top demais Mano Carinha do Batman Ali perdido É isso aí galera O que é isso aqui Mano Power Rangers Nossa Isso aqui é antiguero Isso é da minha época Você virava a cabeça Dele aqui Aí ficava normal Acho que esse também Faz isso Acho que eles Relançaram Né Quem é mais antigo Aí vai lembrar Desses Power Rangers Puxava a cabeça Puxava a cabeça dele Para baixo Aí saia a outra Cabeça aqui Normalzinha Tem o vermelho Preto Enfim Olha os Transformers Olha esses bonequinhos Esquisitinhos Mano Curti não Tem outra gôndola ali De RATU Deixa eu ver se continua a mesma coisa É a mesma coisa Só o lote antigo Só o lote antigo Fire Jeep Só antigueira Mano Lancia Delta Da outra vez Eu vim aqui Tinha até alguns Do Mario Kart Né Mas Dessa vez Não tem mais Corvetão Tá bonito esse corvette Vamos ver do outro lado Aqui É Os lotezinhos Antigueira mesmo Mano Ponchaque Olha só Mercuricolga Já pensou se fosse o super? Você é louco Nunca achei um super na gôndola Mas um dia eu sonhei Que eu achava Eu dormi pensando nos RATU Acaba até sonhando Você é louco Sonhei que eu achava um super Galera Na gôndola Te juro que eu sonhei isso É desse jeito mesmo Deixa eu ver aqui O que mais tem aqui Os bonequinhos da DC Aqui ó Ah Eu curto miniatura De outras escalas Então tome Um dojão Nossa Muito louco Mano Topzeira mesmo Esse dojão aqui Então o astronauta aqui Ah Eu quero uma miniatura De bike Tome Tem também Mano Olha isso aqui Isso aí é louco Qual que é a escala De saquinho A 1.32 Escalar 1.32 Mano Bonito Se fosse RATU Eu ia levar embora Apesar de ser 150 contas Eu ia fazer um cartão Ali umas 80 vezes Depois sei lá Como é que eu ia pagar Mas ó Caminhãozinho também Califórnia Transportes Bonitinho Mano Aqui nós mostramos um pouco De tudo Galera Aqui não tem mais Miniatura Nem aqui Eu nem venho aqui no fundo Geralmente quando eu venho Nessa loja Aí eu nem tinha visto Aqueles carros ali ainda Tem bastante bonecos Também Bem 10 Olha mano Senhor incrível E aí E aí parça Firme? Da hora Ah Olha que da hora Tem muita coisa da hora aqui Muita coisa topzê É a melhor loja de brinquedo Aqui na minha opinião Na minha opinião mesmo De verdade Coração Dá uma surra na re-rap Que tem lá em Mauá Muita coisa legal Nesse carros É louco Topzera Que isso aqui Opa Que que é isso do Hulk Não é do Hulk não É dos Vengadores 20 quantos aqui Mano De 30 por 20 Que que é isso Adoro essas promoções E lá Que bicho que é isso aí É dos Que? Transformes É Dos Transformes Mas galera A coisa que mais Pegou aqui Mano Só uma volta Dos Matchbox Que tá todo mundo esperando Todo mundo me perguntando No Insta O Hulk Cadê os Matchbox E tal Não sei o que Tinha os do Mario Aqui não tem mais Então Só sobrou isso Pra gente Mostrar aqui pra vocês Cadê os do Mario Não tem mais não? Os Mario Kart Acabou tudo Só tem o Mario boneca Agora Não interessa pra você Não Não Só miniatura Só de carro É galera Infelizmente a caça Não rendeu Mas deu pra mostrar Bastante coisas legais Pra vocês E o importante é isso Mesmo quando A caça não rende Eu consigo mostrar Algumas coisas legais Como aqueles Packs da Matchbox Que é novidades Não tinha No Brasil Ele tinha dado Ele tinha dado Uma brecada Não tava chegando E eu não curto Matchbox Acho bonito Mas não é meu foco De coleção Mas deu pra mostrar Pra quem curte É isso aí O Hulk Hornet Agora vamos embora Pra casa O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar aquele like Pesadão Porque mano Você é louco 10 pontos de estacionamento É doído Beleza? Se você não é inscrito No canal Se inscreva E se você quiser Ficar por dentro Um pouco da minha vida Pessoal Das novidades Dos incríveis ROTWheels É só me seguir No Instagram Que tá aí Na descrição Do vídeo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!